Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para decidir qual será o time do nosso modo Carreira Manager. Então vamos lá, vamos ver os times que tem aqui, né? As ligas. Vamos lá, vamos entrar aqui. Ó, aqui ele está falando algumas novidades do jogo. Aliás, novidades nada, estamos aqui para configurar o jogo, né? E temos aqui 60% de aumento de verba na transferência inicial, rede de olheiros, desbloquear e editar jogador, opção de revanche. Tá, pelo seu progresso no modo Carreira do FIFA 15 você tem direito aos benefícios abaixo. Alguns dos itens são opcionais, decida quais quer usar no seu modo Carreira. Posso clicar isso aqui, 60% do aumento em sua verba de transferência inicial e rede mundial de transferência de olheiro também. Tá, vamos clicar esses dois. Tá, vamos embora. Tá, e aqui, né? Vai ter os times para escolher, né? Então vamos lá, tem Liga da Áustria, Liga Alemã, Liga Argentina, Arábia Saudita, Austrália, Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França. Tem duas divisões, né? Holanda. Inglaterra com quatro divisões, novamente, né? Irlanda. Itália tem duas divisões também. México, apenas um time. Tem, inclusive, o time do Ronaldinho, que é o Querétaro. Vocês podem ver que ele, não sei por que motivos ele não está ali, mas ele está no clube, eu já testei. O time realmente é horroroso e ele está no time. Ó, tem Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia, novamente, no jogo. Olha só os times que tem aqui. Times, no geral, bem fracos. Tem o Galatasaray, né? De quatro estrelas e meia. Tem ali o Snyder e tal, os Felipe Melo. Fenerbahçe, também com quatro estrelas. Tem MNIC. Tem Diego, Crit. Qual o outro time mais interessante? Besiktas. Quatro estrelas e meia, também. Já não tem caras que, pelo menos, eu conheço. E só na Liga da Turquia. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir que vocês comentem os times que vocês querem ver, né? Que eu quero começar no FIFA 15. Lembrando que eu não vou começar no campeonato inglês, independente de qual divisão. Não é um campeonato que me agrada. Pretendo também não começar em campeonatos que eu já joguei, como MLS, Arábia Saudita, Liga Adelante. Eu queria alguma coisa mais no sentido de campeonatos que eu não joguei. Como Alemanha. De repente, segunda divisão da Alemanha, segunda divisão da França. Turquia, que é um campeonato que voltou. Ou alguma outra liga que eu não tenha jogado. Então, eu peço que vocês comentem. Eu vou juntar esses times que vocês comentaram, os mais comentados. Vou fazer uma votação. E depois, vou passar para vocês. Provavelmente, pelo Twitter, Facebook. Então, quem não me segue no Twitter. Entra aí na descrição do vídeo. Clica lá, me segue. Curte a página do Facebook também lá. Que provavelmente por lá, que eu vou mostrar a votação para vocês. O link para vocês entrarem e fazerem a votação. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Deem muito like, muito favorito. Na sequência, a gente vai decidir junto aí. Qual o melhor time para a gente começar esse FIFA 15. É isso aí. E até mais. Obrigado. Obrigado.